O maio amarelo foi idealizado com o objetivo de conscientizar as pessoas com relação ao crescente número de mortes por conta dos acidentes de trânsito no Brasil que a gente sempre noticia aqui no SBT Interior. E olha, em Rio Preto, várias ações educativas estão sendo realizadas para tentar diminuir essas estatísticas. Natália ainda se recupera do susto. Ela seguia de carro com a filha por esta avenida, quando o veículo delas foi fechado por um caminhão. Por sorte, nenhuma das duas se machucou. E a sensação de você carregando uma filha de 4 anos juntamente com você é muito ruim. Então é uma sensação de muita adrenalina. O caso de Natália foi mais um das centenas de acidentes de trânsito registrados todos os anos em Rio Preto. Para tentar diminuir o número de vítimas, várias ações são realizadas na cidade. Principalmente agora, no mês de maio, dedicado à educação no trânsito. Faixas nas ruas próximas a escolas, panfletagem e outras atividades estão programadas para atingir o máximo possível de pessoas. E a educação vai trabalhando e conscientizando. A minha geração, quando eu tirei a carteira de habilitação, não tinha cinto de segurança obrigatório. Hoje é. Então a minha geração é reticente, ela luta para não usar o cinto. Tem gente que não gosta. A meninada de hoje já entra no carro e já põe o cinto. O que é educação, é formação. De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, no ano passado, de janeiro a março, foram registrados 804 acidentes e 21 pessoas morreram. Neste ano, no mesmo período, foram 722 acidentes e mesmo número de mortos. Para a Secretaria, as ações de educação no trânsito têm dado resultados positivos. Mas o trabalho tem que ser constante. Através das ações de engenharia, de fiscalização e de educação, a gente está conseguindo resultados satisfatórios e vamos chegar lá e alcançar o nosso objetivo, sim. Rio Preto tem hoje, segundo o IBGE, uma frota de quase 400 mil veículos e é considerada, proporcionalmente ao número de habitantes, uma das maiores do país. Também por isso, os motoristas devem, a cada dia, dirigir com mais cuidado. Conscientização, bastante reciclagem, né? Eu não sei como que está esse processo, mas eu sei que tem profissionais psicólogos também que fazem esse trabalho. E a correria do dia a dia hoje é uma coisa que a gente tem que parar, respirar e vamos devagar, porque realmente é uma coisa que afeta demais, demais. E a correria do dia hoje é uma coisa que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que a gente tem que parar, mas eu sei que